Deputada Xeri da PSDB já orientou sim apenas para ratificar sua posição, deputada Xeri. A PSDB tem como causa a causa da mulher brasileira, não é segredo para todos. Nesta Câmara, tive a oportunidade de presidir a comissão da mulher e também engajar a causa da mulher do Norte, da mulher da Amazônia e da mulher de Roraima. Como falei, quem responde processo por agressão não pode ter arma em casa. Quem já vitimizou a mulher por qualquer tipo de violência doméstica, seja ela de que na natureza for psicológica, emocional, física, patrimonial, também não pode ter arma. Nós aqui nesse Congresso brasileiro temos a obrigação de fortalecermos a rede de proteção à mulher brasileira. E é obviamente, de acordo com isso, com uma militância de anos, todas nós que fazemos o PSDB no Brasil, que orientamos sim, orientamos para que não aconteça mais e que a gente possa aqui, emanarmos a uma política de Estado, uma política de Estado brasileiro, continuarmos, deputada Maria, protegendo as nossas mulheres e as nossas jovens brasileiras. Obrigada.